Meu amigo da Diário TV e a rodada do fim de semana do Campeonato Carioca foi desquentar as esquinas de Teresópolis com o clássico Flamengo e Fluminense e o popular Fla-Flu com vitória do Tricolor Show de Conca e o gordinho Walter deitou e rolou, olha o gordinho aí Fez gol, deitou e rolou no clássico e a pilha nas esquinas Já o Vasco da Gama conseguiu empatar com o Nova Iguaçu em volta redonda e ficou devendo o Botafogo Tomou um gol de Bidu, olha o Bidu aí Ele mesmo, o cachorrinho do Franginha, lá do Maurício de Souza, fez um gol no Botafogo 1x0 o Friburguense e o Botafogo em crise E a gente vai sair pelas ruas para falar de futebol, já que é disso que o povo gosta O que manda na conversa nas esquinas numa segunda-feira de Campeonato Carioca é o futebol E o Fluminense venceu o Flamengo, olha 3x0 Olha a cara de satisfação Foi bom né, a gente estava precisando, um ano que a gente não ganhava ninguém Então precisar, começar em cima do Flamengo é a melhor coisa que tem Meu final de semana foi perfeito Isso daí é temporário, vai cair, vai cair feio E o gordinho fazendo gol no Flamengo? Pô, imagina o magrinho Se o gordinho já faz gol no Flamengo e naquelas águas do Flamengo, acho que até eu faço gol Marco Barreto é vascaíno, mas depois do empate do Novo Iguaçu, ele botou a camisa do Goitacais Da minha terra né, cara, tem que prestigiar É o time do coração mesmo, Vasco é só a segunda opção Segunda opção, você é um dos vascaíno mais chatos da cidade Como vice né, como vice é a segunda opção É o vice dos vices Então cara, tem que continuar nesse toque mesmo, não tem jeito, o time está muito ruim Continua ruim, Roberto Estalinho está acabando com o Vasco Valter Urico, o Rony Agasson, entregou de bandeja a vitória para o Fluminense 3x0 Com um show de conca e gol de gordinho É cara, não tem muito o que falar não né, mas pelo menos a gente ganhou dentro do campo 3x0 Aguenta O Fluminense, todo mundo sabe aí do lance do tapetão, é um assunto muito amplo Não dá nem para a gente começar a comentar, mas foi dentro do campo Isso não vai manchar a história Perdeu dentro do campo? Foi dentro do campo, o Fluminense foi fora do campo Ganhou fora do campo E o Flamengo na Libertadores? Aí a gente pode já né, pode ter quase uma certeza que vai ser campeão E o Tricolor está em festa nas esquinas de Teresópolis, afinal venceu 3x0 o Flamengo Leandro, o que foi aquilo hein? O Conca deu um passeio né, o Conca jogou demais, qualquer um torcedor de qualquer time vai ver que ele foi craque, agora é volta em mercado, é liguejar, qualquer coisa volta em mercado na cabeça aí Hummm, boiola Muito flamenguista pela rua pra você zoar em casa? Ah rapaz, eu acho que tá no meio do campeonato, mas só pra sentir uma pressãozinha que foi jogo de time grande Forou aquele negócio de time grande, time pequeno, foi só pra fazer a mediação E 3x0 é uma coça né, aí vamos ver como é que vai ficar depois É isso aí, o bom humor sobretudo E agora no meio de semana, para tudo, tem Libertadores, Botafogo e Flamengo vão lutar pelo campeonato sul-americano Depois no final de semana volta o campeonato carioca Agora sobe som com o gol do Walter, porque ele foi o cara da rodada Olha o chiquinho pro Walter Gol! É do Fluminense É do estreante Walter Um jogador raro Acima do peso